Bom dia, alô vocês! Estamos aqui hoje na rua JJ Seabra, onde vamos encontrar um artista plástico, Elvi Castellini, né? Aqui que ele mora, me disseram que ele mora aqui. Vamos nessa... Elvis, tá por aí, Elvis? Aqui, o nosso... Chegando aí, Elvis, tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz, tá em paz, sim. Hoje já chegou aqui um monte de quadro e tal. Pois é, o ambiente aqui é esse, né? Então, hoje, o Elvi Castellini vai falar um pouco da sua vida, um pouco da sua história como artista plástico. Elvis, quando que você começou a fazer esses trabalhos de quadro, de pintura, de tela? Como surgiu essa ideia? Essa ideia, ela surgiu em 2003, né? Eu sempre, quando adolescente, criança, eu via as exposições culturais aqui em Botirama e, por desenhar já desde os seis anos, eu sempre fui pendir para esse lado das artes, da pintura, do desenho. E aí, em 2003, foi exatamente ali o momento onde eu comecei com o olho sobre tela, que é o trabalho que eu, até hoje, realizo. Você se lembra qual foi o seu primeiro trabalho que você fez em tela? O meu primeiro trabalho, na verdade, não foi especificamente na tela. Foi numa chapa de Eucatex. Foi 11 chapas de Eucatex, que é aquele material que se usa de fundo de armário, aonde eu fiz um trabalho da terra, inclusivamente da ponte. E aí, eu coloquei a moldura e participei da exposição em 2003, pela passagem do aniversário de Botirama. Você chegou a fazer um curso fora ou você foi um dom que Deus te deu mesmo? Você chegou... Um dom. Nunca fiz nada relacionado à área de arte, desenho, nunca fiz curso com outro artista, que eu percebo muito que quem mexe com pintura já passou por um grande mestre, por alguém que trabalha na área. É um dom. Como todo brasileiro vai levando a vida no improviso, como eu estava te falando, então a gente foi praticando, foi realizando o trabalho, até chegar nesse nível hoje, que quando, lá no começo, era um trabalho experimental, ele tinha um pouco a desejar, deixava a desejar, mas hoje, graças a Deus, foi evoluindo e continuará evoluindo, né? Me diz uma coisa, tipo assim, você morou em outra cidade, em uma capital, você levava a fazer esse mesmo trabalho lá ou não? Você chegou a manter essa ideia de ser como artista plástico ou você teve que se virar no instinto e fazer outra coisa? Lá, eu tive que fazer outras coisas. Trabalhei como operador de máquina, trabalhei como vendedor, mas eu nunca deixei a arte, né? Sempre eu fazia quadros e vendia, graças a Deus eu vendi muita tela lá também, mas eu produzia pouco por ano, pelo que eu tenho produzido agora. Me diz uma coisa, quantos quadros você faz por mês ou por semana? Você tem uma ideia assim, quantos quadros você faz por mês ou por semana? Por mês dá para fazer uns muito, muito, 12, 13 por mês, porque geralmente uma obra dessa leva 3, 4 dias para concluir, depende muito da obra, porque o valor da arte é pela obra, não é nem pelo tamanho, tem pessoas que pensam que é pelo tamanho, é pela arte. Em média, 14 quadros por mês, mais ou menos. Quando eu tenho encomenda, dependendo da encomenda, leva um pouco mais de tempo, porque são obras exclusivas, exigem mais detalhes e mais eficácia no pincel. Para a gente terminar, vamos agradecer o pessoal do RW Produções, Imperativos, que estamos aqui, o pessoal do Brasília Conecto, e para terminar, você vai fazer um pouquinho, vai mostrar um pouco do seu talento. Vamos lá? Pau é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. Falou vocês do RW Produções, da TV RW Produções, do Imperativo, do Grupo Imperativo, pessoal do Brasília Conecto. Então, para encerrar a nossa matéria, vamos mostrar o Elvis fazendo uma obra-prima. Música É a chuva, chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, é pedra de atiradeira. Música